Olá amigos, tudo bem? Pessoal, o assunto de hoje é para você pecuarista que quer aprimorar e crescer na área. Nós vamos falar hoje de como fazer a medição do consumo de mineral no coxo do seu gado. Hoje você vai saber a importância de você conhecer e saber o consumo que seus animais estão tendo quanto ao mineral, seja o proteinado ou um proteico energético. Isso é muito importante. Ou você é daqueles que fala assim, Joel, eu coloco sal à vontade, proteinado à vontade, não deixe faltar, tá? Porque é muito importante. Se você é desses, eu vou falar aqui, não basta simplesmente isso. Você precisa entender o consumo que os seus animais estão tendo diariamente. E aí sobre esse assunto nós vamos falar hoje, por que que você deve saber, ok? Mas antes, veja se você está inscrito no canal, se inscreva, né? Dê o seu like aí, toda semana nós vamos trazer um conteúdo de qualidade, né? Para você que é pecuarista, que sempre está em busca de crescimento. Amigos, toda vez que nós perguntamos, a maioria dos pecuaristas, fala assim, você dá sal mineral para o seu gado? Ou um proteico energético, um proteinado? Todos eles falam assim, não, eu dou sal mineral. Mas por que que você dá sal mineral para o seu gado? Não, eu dou sal mineral porque todo mundo fala que sal mineral é muito bom. Não pode faltar, sal mineral ajuda, né? No desenvolvimento do animal, o animal não pode faltar sem sal mineral. Essa é a resposta básica que nós temos, pessoal. Mas não basta simplesmente saber que o sal mineral é bom para o gado. Você precisa saber um pouco mais. Você precisa entender e compreender a função do mineral, tá? Que o mineral ou proteinado, ele precisa andar de acordo com o seu volumoso. Ou seja, com o seu capim, ou seja, a sua silagem, o seu pasto aí, sua marcega. Nós estamos no período da seca. No período da seca, se fala-se muito em usar proteinado, né? Então você precisa entender por que que o seu gado está comendo aquele proteinado específico. E tudo na pecuária, pessoal, você precisa ter um propósito. Você precisa entender o seu, você precisa saber o seu, o objetivo que você quer. Você não pode simplesmente dar um sal mineral porque todo mundo fala que sal mineral é bom. Então, eu fui na loja, comprei um sal mineral ali, o sujeito me vendeu e eu dou para o gado. Eu deixo à vontade ali. Não é bem assim, pessoal. Então, hoje, assim, nós vamos fazer uma simulação aqui para vocês entenderem como funciona a dieta. Na verdade, eu vou estar passando alguns conceitos que é importante você aprender. Logicamente, nessa aula eu não vou ensinar vocês a montar uma dieta, né? Isso levaria várias aulas, vários dias de assunto. Mas se você compreender o conceito, muita coisa vai mudar na sua propriedade. Quando eu comecei na pecuária, lá no início, muitos anos atrás, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu dava sal mineral e ia no mercado e procurava os melhores, né? As melhores marcas e tal. Mas, pessoal, isso só não basta. Eu preciso compreender e, principalmente, compreender o consumo que esses animais estão tendo. Então, para isso, a gente precisa fazer umas certas medições. Então, é importante. Então, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem. Não, vamos pegar, pessoal. Então, sempre que você vai montar uma dieta, você vai dar um sal, um proteinado, você precisa passar para o nutricionista, ou seja, para aquela empresa que está comercializando o sal. Eles dão aquela consultoria, mas você precisa passar para ele, principalmente, o peso médio do gado. Para quê? Porque cada animal, de acordo com o peso, ele tem uma necessidade, tá? E ele precisa suprir essa necessidade. Então, o mineral, nada mais é, ele vai casalar com o seu volumoso, com o que você está dando aí, seja o capim, seja a silage, seja um capiaçu picada no coxo, não faz diferença. Mas ele tem que fazer o casalamento. E você precisa entender, né, dessa junção entre os dois, o volumoso e o proteinado, ou seja, o mineral. E isso nós vamos ver aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui um animal, pessoal, de 300 quilos, ok? Então, eu já sei que o meu lote, a média de peso dele é 300 quilos, tá? Então, nós vamos entrar aqui no aplicativo. Esse aplicativo, em breve, tá? Acredite, mais tardar uns 60 dias, esse aplicativo vai estar disponível para vocês. Hoje, ele já está praticamente pronto, tá? Mas nós ainda estamos na fase de implementação para deixar disponível uma plataforma para você estar utilizando. Então, esse aplicativo, ele vai ajudar principalmente vocês que querem dar consultoria, ou mesmo você que é um produtor que gosta de estudar e de fazer sugestão aí na fazenda, né? Precisa um pouco de conhecimento, né? Para mexer com esse aplicativo, precisa ter uma base de conhecimento, mas isso nós podemos estar falando isso mais para frente. Então, nós vamos utilizar o aplicativo, porque fica mais fácil de vocês compreenderem. Mas se você não tem uma ferramenta dessa, ao menos conceito básico, você precisa ter... Nós temos uma tabela NRC, lá no grupo do Telegram, que dá para você ter umas noções básicas dentro da necessidade do animal para o desenvolvimento, tá? Então, nós vamos dar o exemplo aqui do animal de 300 quilos, pessoal. E vamos imaginar que nós queremos... O objetivo desse animal é que ele ganhe 500 gramas nesse período de seca. Vamos imaginar que nós estamos com uma pastagem lá, Ela está vedada, né? Aquela má cega. E nós vamos dar um proteinado. E aí, o seu fornecedor de proteinado aí, te indicou um proteinado consumo de 0,2%. Ou seja, a cada 100 quilos de peso vivo do animal, ele vai consumir... Tem que consumir 200 gramas, tá? Então, se o animal tem 200 quilos, 200 gramas por 100, Então, ele tem que consumir 400 gramas. Se o animal tem 300 quilos, Ele precisa consumir 600 gramas daquele proteinado por dia. Mas por que, Joaquim, precisa consumir 600 gramas? Nós vamos mostrar no exemplo para vocês. Ele precisa, pessoal, Quando você monta uma dieta, Nesse caso aqui da 600 gramas, Porque a 600 gramas vai casalar com o seu volumoso Para chegar naquele objetivo que você quer. Que nós estamos estabelecendo aqui, Como exemplo, só, pessoal, 500 gramas, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Imagina um animal de 300 quilos Para ele ganhar 500 gramas, Qual que é a necessidade dele? Vamos aqui no aplicativo. Ó, pessoal. Então, o que nós escolhemos que é um animal de 500 quilos? Nós vamos colocar aqui, ó. Objetivo, 500 gramas por dia, tá? Vamos falar que esse animal é macho Porque o sexo também varia, pessoal. Quando você vai comprar um sal mineral, Você vai pôr para o seu fornecedor E você precisa informar ele O tipo de sexo, se é macho, se é fêmea, o objetivo. Então, o que nós vamos colocar aqui é macho, tá? Então, macho. E no sistema a pasto, correto? Aqui, agora, nós vamos fazer uma predição. Então, o sistema aqui vai me mostrar Esse animal de 300 quilos, Para ele ganhar 500 gramas, Precisa consumir X de matéria seca. Então, tá aqui, ó. Então, precisa, pessoal, Consumir 5 quilos, 610 de matéria seca. Correto? Então, nós vamos falar dos, Pelo menos aqui, De 5 itens principais. Lógico que existe os macro, Mais macro, micro nutrientes. Mas aqui, só para exemplificar, Para vocês entenderem A importância que faz De você fazer a medição Do consumo do seu corpo. Você não pode simplesmente Deixar o sal à vontade, O mineral à vontade E não entender Se o seu gato está consumindo ou não. Tá entendendo? Mas muito pecuarista só faz isso. Deixa sal à vontade, Não está à vontade lá. E não faz essa medição. E depois, Quer um resultado positivo. Muitas vezes, O resultado não vem. Então, isso é importante. Ou vem, Mas ele está gastando a mais. Ele está dando sal a mais. Ele está dando proteínado a mais. Então, isso você precisa fazer essa gestão. Lembra que a pecuária Ela é um negócio Como qualquer outro. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó. Matéria seca, Para ele ganhar os 500 gramas, Ele precisa de 5,610 kg, Como nós falamos. O NTT, energia, 3,290 kg. Está vendo aqui? A proteína bruta, 586 gramas, 0,60 kg. Aqui está o cálcio, 14 gramas. E o fósforo, 9,7 gramas. Está vendo, pessoal? Então, essa é a necessidade. Então, imagine o seguinte. Aquele proteínado Que o seu fornecedor lá Fez o cálculo para você, Te indicou, Ele fala para você o seguinte. Olha, Os seus animais Precisam consumir 500 gramas. Então, pessoal, Não é 400 gramas. E não é 600 gramas. É 500 gramas. Precisa estar nesse daí Para ele ter aquele resultado. Né? Então, O que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui, Só para vocês entenderem. Então, nós colocamos Um animal de 300 quilos, né? Só para vocês verem. Para ganhar o mesmo 500 gramas, Nós vamos só substituir Para um animal de 400 quilos. Ó, 400 quilos. Vamos ver o que ele necessita. Tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. Então, está aqui, pessoal. Vou mudar aqui O que está aqui, 300 quilos de peso vivo. Nós vamos colocar aqui 400 quilos. Então, isso é importante Vocês, pessoal, Saberem O peso médio Dos seus animais. Né? Não vai comprar um proteinado, Um protein quinesco Sem passar para o seu Fornecedor ali O peso médio Dos seus animais. O peso médio Dos animais. Passar o tipo de pastagem. Como que está. Né? O bom seria Um análise. Mas mesmo Se não tivesse Você passar, né? O momento Que está a sua pastagem ali. Leve lá. Fotográfico, né? Filma Se você não tem Certo conhecimento. Mostra para quê? Para que ele venha Desenvolver Uma dieta De acordo com a sua pretensão. Talvez sua pretensão Não seja 500 gramas. Talvez seja só Manutenção do gado. Talvez seja Ganhar mais ou menos. Não interessa. Mas dentro daquele Propósito seu Você tem que seguir A linha ali. Porque Para o que chegar lá no final, né? O objetivo final Você venha ter resultados. Ok? Então, olha aqui para você Vê isso, pessoal. A mesma dieta Para ganhar 500 gramas Só que o animal Ao invés de ser 300 quilos É 400. Olha aqui o que acontece. O animal de 400 quilos, pessoal Ele vai precisar de 6 Quilos 960 de matéria seca. Olha aí. Já dá diferença. Olha a energia Que ele precisa, pessoal. Para ganhar o mesmo peso Ele precisa de 3,980 quilos Enquanto que O animal de 300 quilos Precisava de 3,290 quilos Olha a proteína. Muitas vezes Nós estamos falando De proteínado Proteinado É que vai Inserir ali E ajudar a questão Da proteína Então, se não tiver O consumo certo Aquela proteína Não vai atingir ali Olha aqui para você ver O animal de 400 quilos Ele precisa de 708 gramas De proteína Enquanto que o animal De 300 quilos Precisava de 586 Olha o cálcio 15 gramas E o fósforo, pessoal Precisa de 11,32 gramas Pessoal Vocês estão vendo aí Só Na diferença do peso De um animal para outro Eles precisam ingerir Mais nutrientes Mais energia Mais proteína Para ganhar o mesmo peso Então Vamos dar um exemplo aqui Só para vocês entenderem E como vocês vão fazer Para vocês calcular O consumo Então Vamos imaginar o seguinte Que Na sua dieta aí Você está com Proteinado E as proteínadas É de 0,2 Então Os seus animais De 300 quilos No cálculo Do seu fornecedor aí Ele vai te falar o seguinte Olha Joel Os seus animais Precisam consumir 600 gramas Dia Para eles Terem resultado De 500 gramas Beleza Então você sabe Que ele precisa Consumir 600 gramas Agora Como que nós vamos fazer Esse cálculo Eu vou dar um exemplo aqui Só para vocês Identificar Como que vocês podem fazer aí Correto Então vamos lá No exemplo, pessoal Vamos imaginar Que Hoje 7 horas da manhã Você pegou 80 quilos Desse proteínado E pôs lá no coxo Correto Hoje 7 horas da manhã E lá você tem 50 animais Então você colocou Depois disponível 80 quilos De proteínado Para 50 animais Tá E aí Você vai Todo dia No outro dia 7 horas da manhã Você vai chegar lá E olhar Opa Vamos imaginar Não Tem proteínado ainda No outro dia No segundo dia Você vai olhar Opa Tem proteínado ainda Vamos imaginar Que você vai No terceiro dia A hora que chega No quarto dia Você vê Terminou Cedo Opa Não tem mais proteínado Finalizou Ou seja Aqueles 80 quilos É Levar Foram Levar 4 dias Tá Para o gado Consumir E como Então agora Nós vamos fazer A conta Então Você colocou 80 quilos Certo Dividido Pela quantidade De gados Ou seja 50 animais Né 80 dividido Por 50 Dividido Sobre a quantidade De dias Que aqui No caso Foi 4 Tá Vezes Mil Por que Mil Porque é em gramas Né Nós estamos falando Em quilo Nós vamos transformar Isso em gramas Então tá aqui pessoal Nesse caso aqui 80 dividido Por 50 Dividido Por 4 Vezes mil Dá 400 gramas Uai Joel Meu gado Tá consumindo 400 gramas Olha aí pessoal O que que vai acontecer Com as 400 gramas Se o animal Tá precisando De 600 Pra ele Consumir Aquela quantidade De proteína De cálcio De fósforo Tá Ou até mesmo A parte da energia Se ele precisa De 600 E você tá dando 400 O que que tá acontecendo Vai ficar no déficit Então aquele animal Que você achava Que ele ia ganhar 500 gramas Ao que vai chegar Lá no final Né Da seca Aquele animal Você vai pesar E vai falar Poxa O animal Não prosperou Não deu aquilo Que eu imaginava Então por isso pessoal A gestão Tem que ser No dia a dia Então você Fazer o consumo De mineral Ou seja Sal aí Diariamente É importante Pra você ver Se o animal Tá comendo Mais ou menos Ah Joel Mas Tá comendo pouco Por que? E agora O que que eu faço? Pessoal Existem vários fatores Nós podemos falar Por que que seus animais Tão comendo pouco Talvez a distância Do coxo Talvez a água Tá à distância Talvez a logística E o manejo Seu não tá legal Ou talvez Ou talvez A dieta O mineral Ali Não tá tão propício Dos animais Tá tendo alguma rejeição Talvez Pôs muito sal branco No seu mineral Talvez o seu sal Tá consumindo demais Tá consumindo muito Talvez você tem que pôr Talvez você tem que pôr Um inibidor Um redutor Talvez você tem que pôr Mais sal branco Aí existe vários fatores Que você pode estar discutindo isso Com o seu fornecedor O objetivo hoje aqui Não é detalhar isso Porque senão Esse vídeo vai ficar muito longo Mas é importante Você o que? Saber O seu propósito O que que é o propósito? Seu animal é pra manutenção Seu animal é pra ganhar peso Qual a quantidade de peso Qual o peso do seu animal E aí Você vai montar essa dieta Montou a dieta É pra consumir X Quilos Os X gramas Se você vai atrás daquilo ali E logicamente pessoal Juntamente com isso É o que eu falo Numa balança Uma coisa mais importante é Você fazer o acompanhamento de pesagem Não adianta você Fazer isso também Mas você precisa conferir Tá? Se aquela dieta Que aquele profissional O seu fornecedor aí Do mineral Ou seja Os seus hotéis Montou pra você Se ela tá batendo Então se ele programou lá Pra ele ganhar 500 gramas E você tá fazendo tudo certinho O gado tá consumindo A quantidade certa Você vai agora tirar a prova Na balança Poxa Na balança Tá dando 550 500 Tá dentro da média Beleza Mas se montou a dieta Que é chegar lá Que é chegar lá na frente E ver os seus objetivos Sendo realizados Aquele propósito Que você estabeleceu Desde o início Quanto a ganho de peso Seja manutenção Se ele tá sendo correspondido Então isso é muito importante Então você fazer Isso diagnóstico No dia a dia Fazer esse acompanhamento Entender Sobre se o sal Que você está usando Seja o proteico energético Seja o proteínado Está de acordo Com aquele objetivo Que você almeja Pra você Não ficar decepcionado Lá na frente Então é importante Você não estar Na média A média dos pecuários Isso é o que? Ah eu dou sal mineral Porque sal mineral É muito bom Eu dou sal mineral Deixo à vontade Mas isso é faz O questionamento Qual o ganho de peso Do seu animal Que é sal mineral Quanto que os seus animais Estão consumindo Qual é o seu objetivo Se sal mineral Está apropriado Esse proteínado Está apropriado Está acasalando De acordo Com o meu volumoso Que eu tenho disponível Aqui na fazenda Então isso é muito importante Tá bom meus amigos? Então Até o próximo vídeo Se Deus quiser